Fala, galera! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Gol de Letra, canal de análise, leituras e estatísticas dos jogos das melhores e maiores ligas do futebol mundial. Nós estamos aqui hoje para fazer o terceiro vídeo da série Como Aplicar Melhor as Estatísticas e Leituras do Canal Gol de Letra. Na descrição desse vídeo você vai ter link do nosso canal, no Telegram você vai ter as nossas análises estatísticas por escrito para poder utilizar na sua trade e também te inscreve aqui no canal do YouTube, dá um sininho, dá um joinha, comenta se gostou, se não gostou também comenta, dá like, dá dislike. Cara, o canal é para ser algo totalmente transparente, eu não faço edição de vídeos, como eu já falei para vocês, porque eu tenho que jogar conteúdo. Quanto mais conteúdo eu quiser jogar para vocês, aí a gente tem esse jogo de corpo com o tempo versus conteúdo e às vezes acaba sobrando aí para a edição de vídeo, tá bom? Então, te escreve aí, na descrição nós vamos ter então o primeiro vídeo que é ambas marcam sim ou não, o segundo vídeo que é over ou under, está bem legal, tem as estatísticas muito legal, muito bom mesmo. E nós vamos ter então também o nosso link no Telegram. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como escolher um jogo para match odds, ou seja, para fazer o back ao time ou dependendo o lay. Então, como escolher um jogo para match odds. E eu vou conversar com vocês explicando, compartilhando com vocês quatro parâmetros que me ajudaram muito. Se vocês não viram a live do Netoom, que a gente fez junto, eu tive a honra de participar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo também, onde eu vou poder repassar aquela live e ver. Então, é um dos métodos que eu mais uso, tá? Back é o favorito, back é o time que está jogando melhor no primeiro tempo, ou lay é o time que está jogando melhor e sofreu um gol no primeiro tempo. Inclusive, eu tenho trocado algumas ideias lá no canal. E eu separei aqui, então, alguns jogos para a gente estar analisando, tá? Não quer dizer que eu faço os jogos dessas ligas, tá? E também gostaria de te dizer, cara, que tu tens que procurar times e ligas que tu já tem familiaridade para te poder fazer a tua trade com mais segurança. O ponto de virar a chave vem exatamente de ter essa disciplina e de também aplicar os teus parâmetros que dão certo. Então, tem a disciplina, aplica esses parâmetros que no longo prazo, cara, vai começar, tu vai ver a tua banca subir, vai ver que ela está realmente crescendo, tu está fazendo dinheiro, tu está produzindo dinheiro. Então, isso acaba te tornando um trader mais seguro e com essa segurança, então, tu vai melhorando dia após dia, mas é uma disciplina. Uma das coisas que eu gosto de falar também, para quem a gente comenta aí no privado ou nos canais que a gente participa de trader esportivo, que eu sempre procuro ir após escolher os times que eu vou trabalhar ou os jogos que eu vou trabalhar. Cada um tem sua rotina, tem gente que prefere escolher semanalmente, tem gente que prefere escolher dia a dia, então, tu faz conforme a tua rotina, tu não precisa mudar a tua rotina, faz o que está dando certo. O time que está ganhando não se mexe. Então, faz da tua maneira e tenta aplicar esses parâmetros se tu gostar ou tenta, pelo menos, criar parâmetros que sejam bem específicos para te dar aquela flag de entrada ou de saída também, que é muito importante enquanto tu está fazendo a tua trade. Então, eu separei alguns jogos aqui para nós fazermos juntos, não quer dizer que eu faço essas ligas e esses jogos, tá bom, pessoal? É somente para que a gente possa fazer na prática, que é a melhor coisa, produzir um conteúdo verdadeiro, feito na prática, você pode ir lá fazer você mesmo os cálculos, refazer os cálculos. O vídeo do Under e Over está bem legal, você pode ir lá refazer aqueles cálculos todos, aplicar na liga que você mais confia ou na liga que você é mais familiarizado, lembrando que as estatísticas e leituras, elas são feitas para ser um suporte à tua trade, nada vai substituir a tua life quando tu está olhando o jogo, nada vai substituir o que acontece no campo. O que acontece no campo vai fazer o mercado se movimentar e, consequentemente, gerar oportunidades. Então, sempre atento ao que acontece no campo, cara. Se tiver a chance, se tu não trabalha método punter, vai lá e olha o jogo e começa, então, a operar dessa maneira. Então, vamos falar sobre alguns jogos, nós vamos ver aqui algumas armadilhas, que é, para mim, o pior cenário para se trabalhar match odds, é aquele cara que olha por cima, vê o jogo e se baseia muito no preço da odd. Cara, o preço da odd é super importante, desde que ele não seja o teu único parâmetro, porque, como eu vou mostrar aqui para vocês, tem algumas armadilhas aí que eu prefiro ficar de fora do mercado. Talvez eu vou falar para vocês e vai acontecer o contrário. O futebol, o esporte é assim, mas eu fico de fora, por quê? Eu prefiro trabalhar back com mais segurança e com mais oportunidade. Então, quatro parâmetros que eu estabeleci, que eu utilizo nos meus métodos para trabalhar. Mercado de match odds no primeiro tempo, seja back, é o time que está jogando melhor, que às vezes pode ser o não favorito, ou lay, é o time que está jogando melhor, que pode ser o não favorito e sofreu um gol. Inclusive, a gente tem comentado lá no canal do Telegram, às vezes a gente mostra algumas dessas oportunidades. Então, vamos lá. Primeiro exemplo está aqui. Jogo que vai ocorrer no dia 16 de junho entre Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg, pela Bundesliga. Todada 32 jogos que vão estar na análise do nosso canal. O primeiro parâmetro que eu estabeleço é o preço da odds. Então, eu procuro não mexer com jogos ou não separar jogos para o mercado de match odds com uma odd inferior a 1.7 para o time que o mercado precificou como favorito. Então, não trabalha com um odd menor que 1.7. Às vezes está 1.6, o cara é super favorito. O Bayern, você nunca vai pegar 1.7. Fora de casa, você vai pegar 1.4, 1.42. Às vezes vale a pena, porque no início do jogo ali, o time dá uma segurada, o outro time vem para frente, e essa odd sobe, talvez você consegue pegar em 1.50, 1.55, ou sofre um gol rápido, como foi o caso do Bayern contra o Leverkusen há três rodadas atrás. Sofreu o gol e a odd foi para 2 e todo mundo estava careca de saber que o Bayern ia virar pelo volume de jogo, pela entrega dos jogadores no campo adversário, a ofensividade que eles estavam entregando. Não tinha como o Bayern não virar aquele jogo. Então, você está em busca de uma oportunidade dessas. Então, o primeiro parâmetro, a odd. Nós não vamos ter aqui esse parâmetro por conta de esse jogo ser realizado somente daqui a quatro dias. Então, o mercado de match odds não vai estar tão equilibrado ainda. É bom olhar um dia antes, mas vamos lá. Suponhamos que é Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg vai estar com uma odd próxima de 1.70. Eu acredito que vai estar mais baixo, mas vamos lá. Então, primeiro parâmetro, aceito, joinha, e aceito. Segundo parâmetro, a colocação dos times na liga. Lembrando que eu não utilizo o método estratégia no mercado de match odds para jogos de Copa. Isso é tema para um outro vídeo. Então, vamos falar só de ligas. Usa esse método para ligas, para análise de jogos de ligas. Então, aqui, colocação do time no campeonato. Então, já o mercado precificou. Eu aceitei a odd de 1.70, entre aspas. Ela está aqui, talvez vai estar mais baixo. Para o Borussia Mönchengladbach. Meu segundo parâmetro é a colocação no campeonato. E eu olho aqui e o Mönchengladbach realmente está melhor colocado, apesar de estar só uma posição acima do Wolfsburg. São 10 pontos de diferença. Ou seja, é um time que tem feito uma melhor campanha do que o Wolfsburg. Bateu outro critério. Então, primeiro critério, odd de acima de 1.70. Segundo critério, colocação no campeonato. Terceiro critério, como ambas equipes se movimentam e se colocam nesta liga quando jogam em casa e fora de casa. Ou seja, Mönchengladbach em casa e o Wolfsburg fora. Esse é o terceiro critério. E isso, às vezes nós caímos na armadilha de olhar aqui. Rom, eu não gosto de olhar aqui e vou explicar por quê. Porque aqui você vai ver, Borussia Mönchengladbach, o terceiro melhor mandante. Perde só para o Dortmund e Bayern de Munique. E o Wolfsburg está aí como o quinto melhor visitante. Quinto melhor visitante. Então, Borussia Mönchengladbach, terceiro melhor mandante. E o Wolfsburg, quinto melhor visitante. Bateu esse critério. Porém, se você olhar no H2H, que é head to head, ou seja, os últimos jogos que cada um fez por essa competição em casa, no caso, o Mönchengladbach em casa e o Wolfsburg fora, você vai ver que nos últimos cinco jogos, o Mönchengladbach venceu dois. Nos últimos cinco jogos, ele disputou em casa. Venceu dois jogos. E o Wolfsburg venceu quatro dos últimos cinco jogos que jogou fora e não perde a cinco jogos, fora dos seus domínios. Um dos jogos pela Liga Europa e os outros jogos pela Bundesliga. Então, por esse critério, já não bate. O Wolfsburg, no histórico recente, ganhou do Bayer Leverkusen, que está melhor colocado, e ganhou do Werder Bremen, que é uma equipe da parte de baixo da tabela. Já o Borussia venceu, em caso, o União Berlim, perdeu para o Leverkusen, venceu o Colom, e aqui a gente já está falando antes do Covid. Então, se a gente analisar esse critério, para mim já não bate. O Wolfsburg é melhor, recentemente, melhor visitante do que o Mönchengladbach mandante. Então, esse critério não bateu, do caso afora. Viu como é importante se olhar isso aí? E o último critério, que é a condição de desfalques. É muito importante. Então, eu preciso saber, cara, quem joga nos times? Claro, para ter familiaridade, você tem que saber quem joga nos times, né? Ou, pelo menos, saber quem são os principais jogadores de cada time. Não tem como a gente não entender que, por exemplo, um Cristiano Ronaldo que está de fora do time de desfavos vai impactar. Claro que vai impactar, inclusive a odd vai impactar. Então, é bom você ver a questão do desfalque. E aqui, no Borussia Mönchengladbach, um dos principais jogadores, o Thuram, está de fora da partida. Não vai jogar. Então, eu não separaria esse jogo para fazer no mercado de match odds. E se eu fosse obrigado a fazer no mercado de match odds, eu estaria de olho aqui, no início muito bom do Wolfsburg, para talvez fazer algum movimento contra o Mönchengladbach e a favor do Wolfsburg. Bom, vamos para o próximo, então? É, aqui está. Liga a Turca. Gente, todos esses dados são disponíveis no Flashscore ou no resultados.com e também no SofaScore ou no site de Statistic Tools. Tem vários aí que são pagos. Eu utilizo alguns e vou falar para vocês a diferença para o Flashscore e para o SofaScore. Eu não acho que vale a pena você pagar. Então, utiliza o Flashscore ou o SofaScore e é só seguir os passos do vídeo. Você vai ver, então, como fazer, como criar as suas próprias análises também. Então, aqui a Liga Turca, ou dada 27, entre o Sivaspor e o Denis Lispor. E nós vamos para o primeiro critério, da odd. Acredito que a odd vai estar em mais de 1,70, tá? Vai estar na casa de 2 aí. Como é um jogo que vai ocorrendo dia 15 só de junho, ou seja, é amanhã. Um jogo que vai ocorrer amanhã. Mas ele não tem ainda precificado o mercado. Tá sem odd equilibrada ainda. Então, amanhã, próximo do horário do jogo, tem a odd desses caras aí. Vamos lá. Vamos acreditar que tá acima de 1,70 para o Sivaspor contra o Denis Lispor. Segundo critério, colocação na tabela. Ó, Sivaspor tá na frente do Denis Lispor. Beleza, bateu o segundo critério. Como os dois jogam em casa e fora? Head to head. Vamos lá. Últimos 5 jogos, o Silva Spor venceu 1, empatou 4. Aqui o Copa é meio cheio e meio vazio, né? Ele não perde a 5 jogos, mas também ele só ganhou 1 desses 5. E o Denis Lispor não venceu nenhum. Mais perde do que empata. Bateu esse critério. Questão de desfalques. Tem alguns que são dúvida, mas nenhum ainda que tá terminantemente fora da partida. Então, bateu todas as exigências. Odd acima de 1,70. Colocação melhor no campeonato. Desempenho em casa ou fora melhor do que o adversário. E a questão de desfalque, se a gente pode encarar aí que não tem desfalque, porque não é ainda um desfalque certo. Se isso mudar na hora da partida, tu reavalie. Então, bateu, eu iria separar esse jogo do Sivaspor. Conhecendo a Liga Turca, tendo familiaridade com as equipes, eu separaria esse jogo e ia procurar aí um mercado de match odds a favor do Sivaspor no início do jogo. Próximo exemplo. Vamos lá. Tenerife e Málaga. Legal. Isso aqui é a segunda, é a Liga 2, né? E a gente já começa aqui com o critério de match odds. Esse jogo vai ser realizado amanhã. E como é uma Liga que movimenta mais interessados, já tem as bets disponíveis aí, o preço de cada ordem, tá? Então, bateu aqui 2,50. Top, maior que 1,70. Vamos para a colocação. Já não bateu esse critério. Bateu. Tá aqui. Bateu. Tenerife, ó. Melhor colocado é décimo terceiro. Málaga décimo quinto. Em casa. A gente vai ver agora o terceiro critério. Head to head. Vamos lá. Tenerife em casa. Venceu três nos últimos cinco jogos. E o Málaga fora. Somente ganhou um. Então, bateu também todos os critérios. A questão de desfalques. Nenhum desfalque importante, pelo menos informado. Aqui é sempre bom tu dar uma olhada mais próximo do jogo, né? Mas bateu. Eu também separaria aí. O Tenerife iria para dar uma olhada melhor. Esperando aí um início. Bom do Tenerife. De pressão. Chutes a gols. Canteio. Maior posse de bola. Maior posse de bola ofensiva. Você sabe como medir isso, né? Maior posse de bola ofensiva, por exemplo. O time tem que ter mais posse de bola e mais ataque. O time tem mais posse de bola e menos ataque. A posse de bola dele é no próprio campo. E como fazer um gol no adversário, dentro do teu próprio campo, é uma coisa muito difícil. Você conta nos dedos, às vezes, o que acontece. Então, é um time que não trabalha mercado de match odds a favor dele. Talvez contra, mas aí só o jogo, só a live vai dizer. Vamos para o último vídeo, para não ficar grande. Ponferradina e Elti. Olha só. Esse aqui tem um detalhe bem legal aqui, que eu considero uma armadilha de mercado. Então, o mercado precificou muito próximo às odds, mas o Ponferradina é o favorito, segundo o mercado. E nós vamos para o primeiro critério, das odds passou, 2,50. Segundo critério, melhor colocado. Já não bateu esse critério, porque o Elti é sexto colocado, Ponferradina é o décimo segundo. Segundo critério não bateu na colocação na liga. Vamos lá. Como eles estão, Ponferradina em casa e o Elti fora. Ponferradina em casa não perde as 5 jogos e venceu os últimos 2. E já o Elti venceu 2 jogos dos últimos 5 que jogou fora de casa. Empatados nesse critério os 2. Duas vitórias. Claro que o Elti tem duas derrotas ao invés de empates, mas aqui é com esse equilíbrio. Ele tem duas vitórias fora e o Ponferradina duas vitórias em casa. Critério de desfalque. A gente não tem, não aparece aqui, então não devemos ter desfalques dos 11 titulares que vêm jogando. E esse jogo aqui é um jogo que eu não faria. Por quê? Porque nós temos dois dos nossos quatro parâmetros não bater. Então, bateu a odd, não bateu a colocação, porque o mercado precificou o time que está abaixo na tabela como favorito. E aqui, no head-to-head, os dois estão tecnicamente empatados. Então, esse é um jogo que pode surgir como uma armadilha aí. O cara dá um beck no Ponferradina aí, achando que ele, por ter a odd menor, é o time favorito para ganhar o jogo. E parece que não vai ser bem assim. Só a live vai dizer. Então, pessoal, mercado de match odds, como eu separo, equipes e jogos, ligas para o mercado de match odds no primeiro tempo. Odd acima de 1,70, o primeiro parâmetro que eu utilizo. Se você quiser fazer, adaptar o seu jeito, cara, vai lá. Segundo parâmetro, colocação dos times. Tem que estar melhor colocar na tabela. Terceiro parâmetro, como é o desempenho dessa equipe em casa e fora. Ou seja, como ele joga em casa, se é ele o favorito, ele tem que ter mais vitórias em casa do que o time que vai enfrentar fora. E vice-versa, caso ele seja o visitante. E o quarto critério, que é o critério de desfalques. Com isso, nós encerramos a nossa série de vídeos para ajudá-los a aplicar melhor as estatísticas e as leituras do canal Gold Letra. Dá um joinha, te inscreve aí. Diz se gostou, diz se não gostou. E a gente vai para o próximo vídeo. Te inscreve lá no canal Telegram. A gente vai seguir fazendo análises gratuitas para todos vocês. Grande abraço! E a gente vai seguir fazendo análises gratuitas para todos vocês.